Friends, vem comigo até o final para calcular o valor de x nesta igualdade. Primeira coisa, vou passar todos para a base 2. Criou a mentira, te digo a verdade. 25%, está aqui, é o mesmo que 25%, simplificando 1 quarto. 4 é o mesmo que 2 ao quadrado, então 1 sobre 2 ao quadrado. E olha o bizu, o néctar supremo é, sempre que você subir o denominador, você troca o sinal de expoente. Então 25% é 2 elevado a menos 2. Está aqui, 2 elevado a menos 2, parênteses elevado a menos 3x. Criou? E 1 sobre 8, o que eu faço? Fatora o 8. 8 é o mesmo que 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 é 2 ao cubo. E pelo mesmo bizu, subir o denominador, troca o sinal de expoente. Fica 2 elevado a menos 3, elevado a menos 2x mais 1. Criou? Até aí tudo bem. Mas apareceu do nada uma raiz. O que eu faço? É o bizu do sol. Desenhe o sol aqui e agora você vai passar de raiz para a potência. Como? 4, apaguei, coloquei 2 ao quadrado. Está na base 2. E o bizu é o seguinte. Coloco 2. O 3 que está no sol, em cima do telhadinho, agora ele vem para baixo do telhadinho, para a sombra. E esse 2 que estava na sombra, agora ele vem para o sol. Ah, peguei, Criou. Então já passei. Já acabou isso. E lembrando, se não é inscrito no canal, se inscreva agora. Vai me ajudar muito a continuar mais vídeos para vocês. Escrito? Agora vem. Vezes. Criou? E essa divisão? O que eu faço? Aqui não tem parênteses. Potência de potência, você eleva 3 ao quadrado. 3 vezes 3 dá 9. Então ficou 2 elevado a 9, dividido por, com parênteses, você multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Curiou? E essa divisão? Bizu. Divisão de mesma base. Repito a base e diminuo os expoentes, ficando 2 ao cubo. Vou colocar aqui. Curiou? Entendi. E agora? Produto de mesma base. O que eu faço, friends? Repito a base e somo os expoentes. Antes, vou dar uma arrumada aqui. Distributiva, multipliquei, tem parênteses. Ficou 2 elevado a menos 2 vezes menos 3x dá mais 6x, vezes aqui, distributiva. Menos 3 vezes menos 2x também dá mais 6x. Menos 3 vezes mais 1 dá menos 3. Igual? Aqui, produtos de mesma base. Of course. Repito a base e somo os expoentes. 2 terços mais 3, eu faço aqui. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11 sobre 3. Está aqui a soma, coloquei aqui. Curiou? E agora? Agora praticamente acabou a questão. Porque aqui, eu também tenho base 2, base 2. Vou repetir a base e vou somar os expoentes. 6x mais 6x, 12x menos 3, igual a 2 elevado a 11 terços. Curiou? Vai ficar difícil. Não. Aqui cai numa equação de segundo grau. Estamos diante de uma equação exponencial, onde eu tenho a mesma base. Igualando os expoentes, eu caio onde? 12x menos 3, igual a 11 terços. Curiou? Posso fazer o MMC? Sim. Coloco um aqui embaixo e um aqui. MMC entre 1 e 3 é 3. Quando eu faço dos dois lados da igualdade, eu elimino o denominador. Então, 3 por 1, 3, 3 por 1, 3, 3 por 3, 1. Multipliquei. 3 vezes 12, 36x. 3 vezes menos 3, menos 9, igual a 1 vezes 11, 11. E elimino o denominador. Joguei o 9 para lá, ficou 20. Então, 36x igual a 11 mais 9, que é 20. x igual a 20 dividido por 36. E, obviamente, eu simplifico em cima e embaixo por 4. 20x4 dá 5. 36x4 dá 9. 5 nonos é a resposta e você acertou a questão. Frente, se você vai fazer o Enem, não esqueça de fazer sua revisão com os principais assuntos de matemática e o método Curió. Clique no link da bio, vá na descrição agora e venha fazer parte do melhor estudo para o mais de 800 em matemática no Enem. E agora dá o print que o quadro é seu. Valeu, frente!